O desespero do ZK que hoje eu vou passar de vila É a que mais me questionava, hoje eu vou botar pra mamar Invejoso, bico sujo, o Dimi só sabe falar Enquanto mais você fala, é só monei pra lá e pra cá Ah, ah, cansei de lalá Hoje o preto enjoado vai de gude Vinte mil no dente e o barão no boot Tupique e nemara, acreditei no chute Teto no sonata, elas posam Lobo, guará no bolso e elas vem molhando a shot Pode se jogar sua gostosa Sabe que nas antigas você nunca me deu bola Mas não vou recusar sua proposta Em lago de piranha, jacaré, nada de costa Mas não vou recusar sua proposta Em lago de piranha, jacaré, nada de costa Ai, 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 ai O desespero do Z까u que hoje eu vou passar de vila É a que mais me questionava, hoje eu vou botar pra mamar Invejoso, bico sujo, Dimi só sabe falar Enquanto mais você fala, é só monei pra lá e pra cá Ah, ah, cansei de lalá, hoje o preto enjoado vai de gute Vinte mil no dente e o varão no bute, tô pequenininho, acreditem no chute Dentro do sonata elas posam, lobo, guará no bolso e elas vem molhando a shot Pode se julgar sua gostosa, sabe que nas antigas você nunca me deu bola Mas não vou recusar sua proposta, em lago de piranha jacaré nada de costo Mas não vou recusar sua proposta, em lago de piranha jacaré nada de costo